A confissão Foi difícil Eu sou fete de eu A confissão vai chorar O que essa batava passa O maior bola da morte Eu vi a vida só Porque eu quero saber Não tem maneira de explicar Sinceramente o que é que é a espera Não vou um amor Descobrir pelação Com o fracassi E também E o teu pranjo Feito a nós dois Vou apagar As vozes do grande amor Subindo bem Descobrir De maneira eterno Todo o gosto de amor Compete Da confesão a chorar A confesão a cada faça Vagor e amor Descobrir o coração O que é que é que é que é a maneira de explicar Sinceramente o que é que é a espera Não vou um amor Descobrir o coração Não vai ficar seguro entender Descobrir o coração Mais lá de maras Mas ainda não tá a sofrer Não pode ter perdão Eu podia se montar a ser O rejeitado de condor Felizmente sem amor Deu um coração Que eu te souberá passei Nosso futuro estava em amor Sempre aqui, hoje aqui no chão Quero um sonho mais amortar Quando eu me dou parte, cada um de tuca Vou brincar, mas eu te vi Vou descansar, vou te ouvir Minha aranha, sofrimento Minha rama, pendejo Não confessa, não chora Não chora, não chora Não chora, não chora Não chora, não chora Quando eu me dou parte, minha curvação Porque eu te souber Fica com a maneira de explicar Sinceramente, o que eu te espero? Não vou me dar parte, minha curvação Porque eu te souber Não vou me dar parte, minha curvação Não vou me dar parte, minha curvação Não vou me dar parte, minha curvação Quero um sonho mais amortar Porque eu te ree Poe com a maneira de explicar Sinceramente, o que eu te espero? Não vou me dar parte, minha curvação Porque eu te vi Não vou me dar parte, Chase Não chora, não chora Não vou me dar parte, minha curvação Não vou me dar parte, minha curvação Obrigada.